Conheça a perereca de folhagem, pelo Medusa Brumestere, moradora do Museu Biológico. Nativa da Mata Atlântica, seu nome significa Rainha das Folhagens. Em vez de pular como outras pererecas, anda lentamente pelos galhos, quase como se estivesse desfilando. De coloração verde-amarela, ela é especialista em se camuflar entre as folhas durante o dia. Ela também adora enganar seus predadores e se fingir morta quando ameaçada. Visite o Museu Biológico para conhecer esse e outros animais fantásticos.